O nosso lance é livre minha filha Eu não me apego, você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração se encravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Céu HC, o homem dos porta-malas Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu HC, come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração se encravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Uh, 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 uh Amém.